Estamos de volta e agora, lá vem ela, Lu Pontes trazendo mais dicas especiais de maquiagem. Oi Angélica, oi pessoal. Hoje nós continuamos com a série de truques e dicas para maquiagem. Compondo o look da semana passada, para quem não viu, eu vou fazer uma retrospectiva. O que a gente fez? A gente trouxe a Bruna já com uma maquiagem bem leve e fez alguns itens de contorno no rosto dela, para dar profundidade. De contorno e de iluminação. Para completar esse look da Bruna, hoje nós vamos fazer o lábio, vamos fazer a boca. Vamos delinear a boca e ensinar como aumentar o seu lábio. Tem alguns produtos que você pode procurar no mercado, como o lápis delineador de lábios e a sombra marrom também. Vocês sempre me escutam falar na sombra marrom, ela é um coringa na maquiagem, porque ela é que dá bastante profundidade e consegue fazer esse sombreado bonito que a gente precisa. Então é com essa sombra que a gente vai trabalhar hoje. A sombra e um pincel chato, que a gente chama, que é um pincel bem curtinho e baixinho. Se você tiver em casa um pincel delineador de lábios ou um lápis delineador de lábios, vale também. Vamos lá? Então, vou pegar o pincel, que é o pincel chato, esse daqui, bem baixinho, e ele ajuda a dar uma esfumada também no contorno. Por que uma esfumada? Quando o contorno fica fumado, ele ajuda a disfarçar qualquer imperfeição do batom. Tá? Vamos umedecer esse pincel e vamos lá. Pra quem já viu o outro tutorial de maquiagem, que foi o contorno de lábio, qual é a diferença? Dessa vez nós vamos aplicar o contorno fora da linha do lábio dela, tá? Do lado de fora pra aumentar o lábio. Então vamos lá. Fazendo uma linha aqui embaixo, um pouquinho fora da linha original e em cima também. Agora os cantos externos. Bem! Aumentando um pouquinho, ó. Vamos lá do outro lado. Fazendo esse V. E eu trabalho junto. Um pouquinho de corretivo. Se houver necessidade, eu dou uma limpadinha. Qualquer erguinha, tá? Agora a gente vai ligar esses pontos. Vamos ligar os pontos e fazer o preenchimento. Uma dica importante se você for a uma festa e quiser usar esse efeito pra aumentar o lábio é não usar um gloss muito molhado. Porque esse gloss pode escorrer e mostrar que realmente foi feito ali um trabalho de correção. Então batons mais sequinhos e gloss concentrado no centro da boca, o que ajuda também a aumentar o volume. Eu escolhi um batom claro, por quê? Porque os tons mais claros, eles aumentam o lado. Os mais escuros, eles limitam. E por isso eles deixam os lados bonitos, marcantes, mas não criam essa sensação de aumentar. O batom será aplicado em cima da linha de contorno. Então eu vou fazer quase que um desenho realmente dessa boca. O batom será aplicado em cima da linha de contorno. Pra aumentar ainda mais essa sensação de volume, eu vou trocar e vou usar um tom mais clarinho no centro da boca. Isso vai ajudar a projetar o lado. Um tom cintilante e um pouco mais iluminado do que o outro. Prontinho, Bruna. Olha que lindo, gente. Lembrando que pra finalizar um batom desse, evitar um pouquinho o gloss, tá bom? Então, vamos finalizar esse tutorial hoje com um lindo sorriso da Bruna. Angélica, um beijo. Até semana que vem, pessoal. Beijo, Lupontes! Gente, nos últimos três anos, houve um aumento no número de mulheres que comandam aviões e helicópteros no Brasil. É o que aponta em um levantamento feito pela Agência Nacional de Aviação Civil. O número de mulheres com licença para pilotar helicópteros aumentou aproximadamente 45%. Na rotina até pouco tempo dominada por homens, Vanessa e Melissa já dão aula. Elas são pilotos, trabalham juntas e todos os dias sobrevoam São Paulo atrás de cargas roubadas. Eu era instrutora de autoescola, antigamente. Logo que eu me formei, eu já comecei a dar aula. Eu mudei, eu fui ser instrutora de voo. Então, a maioria das pessoas no início eram homens, né? Então eu fui dar aula para homens. Sou farmacêutica de formação, mas eu me apaixonei pelo voo. Fui convidada por um amigo muito querido a fazer um voo de helicóptero e eu me apaixonei pelo voo e decidi começar a estudar. Antes da decolagem, tudo precisa ser chegado. É o que se chama de pré-voo. Iniciando, né? Master Strobel, navegação, ajuste de altímetro, mistura toda rica. Tudo pronto para decolar. O helicóptero, ele tem três comandos principais. Os três comandos funcionam comitantemente. Eu tenho que acertar a minha altura, a minha direção e a proa do helicóptero. Agora está tudo pronto. Agora é só colocar a máquina lá no pátio e acionarmos para voo. Agora é partir para o primeiro voo do dia. Num mercado historicamente dominado pelos homens, o cenário da aviação, aos poucos, se transforma a favor das mulheres. Num levantamento recente, feito pela Agência Nacional de Aviação Civil, o número de mulheres com licença para pilotar helicópteros, por exemplo, saltou de 141 para 204, com aumento de aproximadamente 45%. Os dados são dos últimos três anos. A atividade de voo, ela exige assim que o piloto, a pessoa que desenvolve essa atividade, tenha bastante capacidade de gerenciar vários fatores ao mesmo tempo. A mulher tem essa sensibilidade, essa capacidade de, enquanto voa, desenvolver a técnica de pilotagem com sensibilidade e também ter essa boa capacidade de gerenciamento para observar outros fatores relacionados ao voo. Entre a nova leva de mulheres pilotos está a Carolina. Ela é designer de interiores e está completando as últimas horas de voo necessárias para a formação. Eu fui, entrei dentro do aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde eu morei durante oito anos. E já saí de lá matriculada no curso de piloto privado teórico, que é a parte inicial, né, para a gente poder iniciar na aviação. Quem já se dedica à aviação há décadas é a Elisa. A comandante está há 27 anos à frente de aviões. Sempre eu falo para o meu filho quando ele reclama que eu estou saindo para trabalhar. Eu falei, filho, a mãe tem que ser um exemplo para você de trabalho e eu estou saindo pelo meu sonho, estou saindo por você. Elisa trabalha com o Daniele, que apesar de nova, tem 16 anos de experiência como copiloto. Ninguém fala assim, ah, eu quero ser copiloto. Todo mundo quer ser comandante. Só que você vai sendo copiloto, vai adquirindo experiências e para virar um dia comandante. De 2015 a 2017, o número de mulheres com licença de pilotos privados de avião saltou de 279 para 740, um crescimento de 165%. Se depender do entusiasmo e do empenho delas, esse mercado deve decolar cada vez mais. Muitas mulheres nos procuram para vir conversar sobre a profissão, para ver sobre a possibilidade de ser piloto e interesse grande de outras mulheres. Voar helicóptero e avião também é uma atividade que requer muito foco, muita atenção e a mulher consegue fazer isso muito bem. E aos pouquinhos a gente vai conquistando o nosso espaço com muito profissionalismo. E nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.